Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para você, beleza? Então, a gente está na última semana do update de aniversário de comemoração de 10 anos do Forza Horizon. Na quinta-feira agora, quem fizer os desafios vai poder pegar o Aston Martin 77 e o Pio P50. No momento, ninguém tem nenhuma ideia se esse Aston Martin vai ser bom ou não. Só sei que é um carro de luxo e geralmente esses carros de luxo são bastante pesados. Pode ser que seja um carro até bom de manobra. Pelo menos isso, tomara. Então, já deixa marcado. Dia 3, agora, quinta-feira, a partir das 11h30, começam os eventos sazonais para você pegar esses dois carros. É o último evento desse update de comemoração de 10 anos. E o tema vai ser o Forza Horizon 4. Que, para mim, foi o melhor Forza até o momento. A gente teve alguns problemas no modo online, mas, para mim, o Forza Horizon 4 é muito bom, muito completo. Deixe aí nos comentários qual é o melhor Forza que foi para você. Então, nesse mesmo dia 3, que é o do evento sazonal que começa a partir das 11h30, os desenvolvedores já agendaram a live, onde eles vão mostrar todas as novidades do próximo update, que a gente sabe que vai ser da Donut Mídia. E a gente sabe que nós vamos ter um modo história da Donut Mídia, que pode ser muito melhor do que a comemoração de 10 anos, porque a gente tem informações que os desenvolvedores da Playground Games, eles escanearam o rosto desses personagens. Então, pode ser que a gente vai ter alguns personagens reais da Donut Mídia lá no jogo. A lista de reprodução da Donut Mídia, né? Que a gente vai ver todos os desafios e todos os prêmios que vão dar para a gente. Então, fica ligado. Se você nunca fez evento sazonal, fica ligado no canal, porque eu sempre trago os desafios com as configurações compartilhadas para você. Se você não manja muito sobre o Forza, na descrição tem a lista de dicas para você, tá? E a gente vai ter também, nesse novo update, novos kits de carroceria da Rocket Bunny. Isso é o que a gente tem confirmado. E, infelizmente, os desenvolvedores ainda não publicaram nenhuma imagem de algum carro, alguma pista de carro, para a gente saber de algum carro novo que vai aparecer, tipo o Dodge Vibe que eles mostraram lá para a gente. Por enquanto, eles não mostraram nada de carro novo que vai aparecer, só algumas pistas que eles lançaram hoje durante o dia. Hoje de manhã, os desenvolvedores publicaram aquela imagem do quadro, onde eles mostram algumas pistas lá. E o melhor que eles lançaram para a gente, tipo uma palavra cruzada, né? Algumas palavras cruzadas aí para a gente identificar quais são as pistas, o que vai chegar para a gente. E nessas palavras cruzadas, eu estava vendo em alguns fóruns, o pessoal conseguiu identificar algumas coisas que podem chegar para a gente. A primeira coisa que eu achei interessante é a tecnologia de Ray Tracing, que vai estar presente no PC, que eu achava que já era disponível para PC. Pelo menos no Forza Vista, a gente tem essa tecnologia nos consoles. Eu acredito que no PC também, principalmente o PC que tem a boa placa de vídeo, tem essa tecnologia. Mas está tendo uma discussão no Discord, que o pessoal está comentando que, provavelmente, quem tem um PC de última geração, vai poder habilitar o Ray Tracing em tempo real, no meio das corridas, assim como vai ter no novo Forza Motor Sport. Se isso for verdade, e se for um Ray Tracing mesmo, provavelmente Forza Motor Sport está compartilhando com os desenvolvedores do Forza Horizon alguma tecnologia de Ray Tracing. Se isso não consumir muito a memória do PC da galera, eu acredito que o pessoal vai habilitar esse recurso. Deixa aí nos comentários, se você que tem uma placa de vídeo boa, se você vai habilitar isso, se realmente isso chegar para a gente. Outra coisa que o pessoal identificou nas palavras cruzadas, que é bem óbvio, é a do multimídia. Tem outra palavra que o pessoal identificou, que eu falo que é JDM, mas está todo mundo dizendo que é DTM. Para quem não sabe, DTM é uma categoria de carros de corrida de turismo. Se realmente for o carro da DTM e não for o JDM que eu acho que é, pode ser que venha um carro da DTM, ou venha alguns outros carros, pelo menos uns 3, 4 modelos dessa categoria. Mas cara, eu acho muito difícil. Se vim é, os desenvolvedores estão pegando lá da galera do Forza Motorsport. Se vim é, para a gente vai ser muito bom, mas a gente sabe que carros de corrida não são carros de velocidade máxima. Esses carros atingem no máximo uns 320. Mas eu acho mega difícil chegar para a gente carros da DTM. Mas o que colou lá nas palavras cruzadas foi o nome DTM. Ou deve vir apenas um carro da DTM antigo, alguma Mercedes, ou carros da atualidade da DTM. Então vamos esperar. Outra palavra óbvia que a galera achou foi a Rock Chibane, que a gente já sabe. Desde a semana passada já foi revelado que a gente vai ter Rock Chibane. Tomara que não aproveite só os carros que tem no jogo. Tomara que a Rock Chibane traga novos carros para a gente. E por falar em novos carros, o pessoal também está dizendo que pode ser que venha os carros do Final Fantasy, que a gente tem lá no Forza Horizon 4 e acho que no Forza Horizon 3 também tem os carros da Final Fantasy. Se os carros do Final Fantasy chegar para a gente, vai ser carro apelão. Porque esses carros, pelo menos em corrida de rally e corrida de cross, eles eram muito bons. Poderia vir para a gente também um carro do Cyberpunk. Ele ficou muito pouco tempo com a gente e não deu para a gente aproveitar o máximo do desempenho que ele tem. A gente não descobriu o máximo dele. Dava para aproveitar muita coisa e eu acredito que se esse carro viesse para a gente, ia ser um carro muito bom também. E o último carro que deu para a gente identificar, que a galera está falando que vai ser, está todo mundo compartilhando isso até o momento. Pode ser que algumas dessas informações o pessoal tenha errado, mas tudo indica que vai chegar para a gente o Nissan Z. Esse carro está lá no Gran Turismo, é um carro muito bonito. Eu acho que ele combina muito com a Rock Chibane. Se chegar com a gente com opção de kit de carroceria, vai ser muito top. Deixa aí nos comentários o que você achou do design do Nissan Z. Eu estou começando a me acostumar com ele. É um carro que tem uma história. A Nissan foi muito ousada em trazer esse carro para a gente, ainda mais nesse momento que é complicado. E é um carro que é bem purista. Então muita gente vai gostar desse Nissan novo aí, se realmente ele chegar para a gente. Mas tudo indica que vai ser ele mesmo. Cara, e nesse finalzinho eu estava vasculhando alguns sites e fóruns aí. E eu vi que o pessoal encontrou também ali nas palavras cruzadas, Toyota Tocama. Eu não sou muito fã de caminhonete, eu não faço essas corridas. Eu não vejo o pessoal muito focado em corrida de rali, corrida de cross. Se você gosta dessa Toyota Tocama, deixa aí nos comentários. É um modelo 2024. A gente tem várias Toyotas aqui, é caminhonete no Force. E eu fiquei confuso. Se esse carro a gente já tem, deve ser novo mesmo, né? Porque está na palavra-chave, o pessoal identificou ela. E o pessoal identificou também LinkCO03. Deve ser outra divisão daquele carrinho que a gente já tem no jogo. A gente tem um carro dessa LinkCO, que é um carro modelo, se eu não me engano, da WTCR. Ou é WCR. É uma categoria de corrida, só que de carro sedãs. Compacto sedãs, para ser mais exato. Esse carro é um modelo de corrida, né? Como eu disse, chegou para a gente com bastante aderência. Carros de corrida têm muita aderência, só que esse carro veio com pouca velocidade e pouca aceleração. Então, se realmente chegar para a gente carros da DTM, tomara que esses modelos da DTM venham com muita velocidade final. Que nem veio o Dodge Viper para a gente. É impressionante, o Dodge Viper chegou para a gente com muita aderência. Eu jurava que ele não ia ter final, mas ele vem com muita final e muita aceleração. Então, tomara que os desenvolvedores deem atenção para esses carros novos que estão chegando aí para a gente. Disso tudo, o que eu estou botando mais sério que vai chegar para a gente é o Ray Tracing. O Nissan, a Rocket Bunny, né? Do Notimedia, a gente sabe que vai chegar. E outra coisa que eu tenho certeza, eu acredito que esse evento da Do Notimedia vai ser muito melhor do que a comemoração de 10 anos do Forza Horizon. Que, pelo amor de Deus, cara, deixou muito a desejar. Se você gostou do evento de comemoração de 10 anos, deixe nos comentários. Eu esperava um pouco mais. Pelo menos todos os carros de cada Forza. Eu acredito que deveria ser edição de aniversário. Que nem veio o Dodge Viper. A gente só tem um Dodge Viper na classe 1 no modo online, né? Até o pessoal deu uma enjoada de correr com ele. Então, eu acredito que deveria ter a Centenário e os outros modelos. Huracan também. Edição aniversário com muita aderência e muita velocidade. E não esquece de deixar nos comentários também os carros que você gostaria que viesse para a gente. Nesse update da Do Notimedia. Quais são suas expectativas para esse update também? Porque o update de comemoração de 10 anos, eu não gostei. Eu esperava um pouco mais. Até que foi interessante a gente relembrar alguns eventos aí do Forzas anteriores. Mas eu esperava um pouquinho mais. Eu tentei identificar ali algum comentário a respeito, né? Alguma pista a respeito do modo online, ranqueada. Essas coisas eu acredito que não vai ter, tá, gente? Eu fico muito triste em informar isso. Mas eu acredito que, pelo menos esse ano, a gente não vai ter update de modo online. Só de eventos mesmo. Que são bons, né? Mas a experiência online vai continuar a mesma. Pelo menos o modo rivais, os desenvolvedores deram sinal que estão começando a resolver os problemas do modo rivais, né? Que tem alguns tempos lá que não tem nada a ver. Então, se você espera alguma expansão esse ano, eu acredito que não vai ser esse ano. Só no ano que vem, lá próximo do lançamento do novo Motorsport, beleza? Então, essas são as informações. Lembrando, se você quiser correr comigo, o link da Twitch tá na descrição. Se você é novo na descrição, também tem lista de dicas do Forza Horizon 5 pra você. Se você quer se livrar do energético, que é algo mais natural, na descrição tem o link da Overclock. Tem meu cupom também de desconto de 10%. Não esqueça de me marcar no Instagram, beleza? Eu espero que tenha gostado. Se eu ficar sabendo de mais informações, vou trazer aqui pra você. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho